Olá galera do YouTube eu sou o Jean mas pode me chamar de Jean e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Punishing Grave chegou a Bianca lá Darkzuna lá doida lá peraí chegou outras coisas aqui também não jogou aqui também ó se Summer Tots só chotot eu não sei depois olha aí que se esse Dreamcatcher é para testar nova skin da coisa será acho que que não deve ser né eu acho que dá para pegar de graça que eu acho que não né peraí o research é o que e o teatro historias desculpa tá merda não é possível ver você já deixa eu já deixo limpar o seu rapo historias aqui já né toda hora temos toda vez mano é isso aí velho chovei aqui agora e sobre um research é igual a a pode ficar Black Card pelo coisinha também ó daí você pega dá para pegar ligar quer dizer de graça vai desse carro né mas legal tá pegadinha de graça não precisa pagar interessante que realmente gol pode ver tá depois eu ver aquele negócio ali não tinha um trem novo peraí oi Oi a cara aqui e aqui aqui que isso aqui 17 11 ó pésar já não que esse de graça aí disco de escolher a Lumine luminância Karenina em verbo a Moira bolsa cristão à bis a Bianca Verita Lúcia a pluma e roseta igual Luna ó tá pegado até aluno hein é interessante ó arma também ela sequestrou também gente olha que legal E aí tá é só tem que fazer as missões aqui né certo né E aí já liberou pera já liberou tudo já achei que liberar nos próximos dias o essa que você que essa bug a arma precisa ter a 49 pontos eu tô com 30 e se eu vou precisar fazer mais oito missões daí eu pego a arma também entendi espero que seja coisas fáceis de fazer tipo tem queijo mesmo e seta não seja aquelas missões mais complicada né mas olha legal vai dar arma assim que é assim é aqui não aqui no jogo é seis estrelas né mas é que o equivalente a cinco estrelas do guinchen pet e tal né a galera que não entende se você está bem aqui inclusive né mas e e caramba mudaram aqui agora para eu achar que eu que ficou negócio tá e aqui achei eu vou ter que me acostumar com essa mudança agora vamos ver e eu vou ver ela né mas é que negócio né tem 99,8 por cento de chance do que ele pegar eu queria pegar essa coisa né e ela é rápida para ele para quem é bem agressivo adora faz assim e olha o ataque dela caramba e para ajudar vai vir aquela aquela nova aquela nova a alfa também né que isso que é estilosa para caralho também mano é muito louco e essa pessoa é para ser legal em um eu junto bastante dinheiro no jogo justamente para isso por isso que eu pulo personagem porque eu posso investir forte no personagem que eu gosto né e pelo visto só o guinchi mesmo que não dá personagem para galerinha do jogo deles lá vocês viram e mesmo estão no top 5 dos jogos mais vendidos do mundo né é um jogo meio mão de vaca né e essa puxagem eu queria aprender bem a jogar com ela não faço ideia como jogar com ela mas né mas acho que não deve ser bem difícil eu acho e falando isso espero que o outro ele se faça bastante sucesso cara e é porque para quem não sabe o outro ele é feito por essa mesma empresa aqui a coro games e eu boto eu não faço fé neles viu eu acho que o único jogo que realmente pode e pode dar cansaço para alguém simpete viu e chover básica até parece que a tela está aqui e a por a mina basta demais você é louco e olha só se fosse rodagem eu tenho que resolução não e toge de mim ataque forte tá desesperado bater E aí essa segunda botão Ah, tem a segunda parte da Ultimate, a primeira parte que ela vira tipo uma loucaça, daí depois ela finaliza ainda, entendi, nossa, muito da hora, essa personagem aqui é boa, viu, velho, de jogar, essa personagem parece muito interessante Puta merda, aí sim, hein, aí sim, hein, uma baita mulherão, também adoro Ah, eu não esquivei ali? Achei que tinha esquivado Ah, esquivei sim, mas não tá ativando o negocinho Ou será que o negócio dela é diferente? Pode ser que seja diferente 99, ela encheu, hein Ela não para o tempo, falando isso, eu esquivo do ataque, mas não para o tempo do bicho Ah, não entendo, tô acostumado do tempo parar Ah, acho que entendi, ó, quando ela usar essa coisinha aqui, ó, tem que encher a espadinha dela no máximo, ali, daí que você coisa aqui, não? Olha lá, porque a espada dela começou a pegar muito mais, ficou muito mais roxinha Interessante, e gente, é normal o boss demorar um pouco para morrer, cara Talvez eu tenha feito cagada, pode ser Mas aqui é para aprender mesmo, né Mas, cara, muito legal, muito rápida, muito interessante, cara Gosto, 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 vamos embora, bora pegar ela, claro, né Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, acho que esse aqui é de 60 tiros, esse daqui é de 100 tiros, nem lascando, não vou dar de 100 tiros, muito obrigado Vamos um dos 60 tiros mesmo, tá maluco? Aqui Vamos lá Eu não entendo muito bem como funciona o banner aqui, quando que eu sei que saiu o personagem mesmo? Eu não sei Eu acho que era uma bolona ficava, né Eu acho que era Não, aqui não saiu, só saiu isso daí, tá Eu tô indo a 60 da garantia ainda, tá longe ainda Vamos lá É, eu acho que era uma bolona, ó lá, a bolinha pequena Ok, aqui não saiu também, né Saiu aquele mano da favela ali, ok 30 tiros, vamos lá Fica marcada ali embaixo, né, isso é muito bom Eu gosto dos jogos que marca embaixo e tal Nossa, é o normal ali Nada também, ok Só fica sendo um macho, tá, umas minas pelo menos Olha lá, 30 tiros, ok Vamos lá Tá de boa, ainda bem que eu guardei, hein Tá, ali saiu um normalzinho Ok Isso, ainda bem, sai a coisa ali, vai dar pra eu colocar a minha no máximo agora É tipo isso que eu tô pedindo, não ficar saindo com todo aquele macho lá, não, velho Aqueles velhos, aqueles velhos lá, viu Aqueles macho velho Velho macho Tá, ali é o normal Ok, vamos sair na garantia mesmo Ó, saiu coisa ali, nice Sai o fragmento da outra ali também, inclusive pra mim, né Agora sim, vai ser o grandão Agora eu dei a guarda de bolo Olha lá Cadê a bolona Olha lá a bolona, nice Whatever, você é maluco Me dá minha mami Nice Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Plum 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 Cadê? Aqui É isso que eu queria Não quero machar, machaiada Cadê a minha nova aqui Deixa eu ver Você aqui, é o que aqui Ah, preciso, peraí Preciso comprar um negócio Não, deixa eu pegar a arma dela primeiro, inclusive Qual que é a arma dela Base, Target, o Apple É, RKT Eu acho que é isso, né Dano crítico aumenta em Bianca estigmata Ela, não é? Eu acho que é Deixa eu conferir Só sempre Apesar que não precisa nem conferir Tá a imagenzinha dela ali Mas eu vou conferir duas vezes Só por aplicar o som Porque eu acho interessante Conferir de qualquer forma mesmo Porque às vezes A gente comete umas cagadas, mano Né, e é um tipo de cagada Que não vale a pena Você ficar cometendo, né Aqui, equipamento recomendado É RKT, isso aí mesmo Vamos lá pegar a RKT dela Aqui é RKT, RKT Aqui, vamos lá Bora pegar essa RKT Daí eu vou juntar para Daí eu vou juntar para A coisa dela Como falei para vocês, né Não saiu a grandona, né Só as armas normais Aí eu vou juntar para A coisa lá e fechou Né, a Alpha lá Doidona lá, mano Nada, vamos na garantia mesmo Vamos ver se vai sair, né É 80% de chance É 80% de chance De sair a arma dela Nossa, eu acho que foi Esse foi um dos poucos Banos que eu tive que ter Até o final para pegar, hein A arma e personagens e tal Não, deixa eu pular aqui já Vamos ver Isso aqui não é a arma dela Cacete, nossa Os 20% venceu, rapaz Caramba, 20% é forte, hein Ainda bem que o junto mesmo, né Senão estava lascado Né O bom é que tem vários puxagens Que não me interessa Até chegar a Alpha Então dá para me juntar de boas Tá, agora eu acho que Deu para a arma dela Não é possível Essa aí é o arrecate E ficou três tiros ali Para quando chegar a Alpha Beleza Essa é uma parte boa do Punch Wave Também, né E do Honkai Você vai e upa Já de uma vez só Não precisa ficar juntando Uma montanha de coisa Tá, ela tá aí Já a arminha Falta o coisinha lá dela Lá, né Pera aí Ai, loja Aqui Já comprou tudo Ok Tem mais alguma coisa aqui Ah, SS Ok SS SS3 SS SS3 Ah, dá para tirar um bônus Aqui no SS3 dela Se eu pegar mais uma cópia Não é Pegar uma cópia Da vai SS3 Não é, gente Eu acho que é isso, né Vocês me contem Aí daí eu pego mais uma cópia dela Em off Eu vou ter Vou indo testando Ela também Vou vendo se eu vou gostando mais Ainda a gameplay dela Mas é bem provável Que eu pegue mais uma cópia Daí eu espere Só simplesmente chegar A Alpha lá, né A Nova Alpha Deixa eu ver Que eu peguei mais alguma coisa Aqui no coisinho Ah, não É só as coisas ali embaixo Mas é isso aí, gente Eu vou parar o vídeo por aqui Não tive muita sorte Nesse bando aqui Mas como que eu guardei uma montoeira Então tá de boa Sempre guardo bastante E é para isso que eu guardo bastante Falando para vocês Que é o importante guardar Mas isso aí Agora eu vou esperar A Alpha E aí tamo junto, né Ai, por verdade Eu vou precisar dos equipamentos Dessa mulher, né Não esqueço Vou ter que farmar aqui Nesse novo capítulo Aqui da Giromba Aqui, cara Aonde que tá aqui agora Minha Story Tá Aqui A loja tá bem ali Aqui, ok Que ele tá atrial Olha, eles colocaram De uma forma legal Que gostei Material abissalvo E a joia Caramba, eu acho que eles melhoraram Antigamente eu lembro que ela Era tão jogada ali Que eu não sabia nem o que clicar Agora eu sei no que clicar, cara Bom, parabéns pra eles Foi bom, foi bom Ficou, foi uma boa Tá bem feito da coisa aqui Ficou bem feitinho Mas é aqui, né Olha lá S7 que usa S7 que usa nela, gente É o Charlotte mesmo Ou é algum outro Deve ser isso aqui Não é possível Quer dizer Não que Não só que não seja Mas às vezes Vai que Às vezes vai que A galera arrumou Uma build melhor, né Que você pode fazer outras coisas E tal Às vezes tem, né Mas eu vou cuidar ela agora Daí eu vou utilizar Parece bem legal Mas pra vocês terem gostado O vídeo Se quer gostar Se inscreva aqui No meu canal Deem like Para me ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Eu vou pra vocês Se cuidem E tchau, tchau Obrigadão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau